Então pronto, vamos fazer aí o vídeo aí pra nosso amigo Luiz Germano que viaja com Chico Oliveira de Acopiara e Expedito Pinheiro e com muitos outros cantadores Ele que ama a canção Quero Ganhar Seu Amor Da autoria de Chico Oliveira e de Cícero Vieira, canta Chico Oliveira de Acopiara e Expedito Pinheiro Quero Ganhar Seu Amor Vamos embora, poeta! Rico de amor, eu só posso ser Se você um dia resolver me amar Esquece esse homem, vem ficar comigo Sem seu namorado, podemos casar Esquece esse homem, vem ficar comigo Sem seu namorado, podemos casar Olho nos seus olhos, peço no seu corpo Quero ter direito de lhe amar Se eu tirei meus braços, turma no meu colo E desfruto os carinhos de quem lhe quer Se eu tirei meus braços, turma no meu colo E desfruto os carinhos de quem lhe quer Se eu tirei meus braços, turma no meu colo E desfruto o 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 meu col Coração me abraça e me aperta e me beija e me aqueça e me dê um espaço no seu coração Atendendo por coração que sofre, diz este exercício pra você mulher, vamos construir Pra nós dois do lado, eu vou a viver, você quiser, vamos construir